e aí galera beleza vamos multiplicar a natureza galera eu tô aqui em butucatu interior de são paulo estou aqui no local quando o pessoal pula de parapente galera eu estou a caminho já estou chegando aqui na festa a barraca deles por além dessa campa mas olha só essa vista pessoal parece que você pega o céu de mão e olha só isso que fantástico que vista é simplesmente perfeita e olha só tá aqui na frente porque já tem um rapaz de branca ali assentado ali já olhando toda essa vista maravilhosa lá para baixo olha aqui o acampamento somente com agendamento agende pelo daí o telefone estacionamento galera detalhe isso aqui também está escondido tá que aquela particular não pode entrar mas como tudo na vida há um jeitinho como nós não toma grande na natureza é um jeito de entrar com a daquele polinho básico no portão é olá aí olá aí galera vou chegar aqui na ponta do é do barranco oi de vento aquela vista ó ó ó e olha só isso é lindo demais olha só que olha aí galera já tem um pessoal ali ó que também fizeram como nós deram aquele pulinho básico no portão realmente apreciar essa natureza de e perto essa vista fantástica e perfeita olha aí você pode ver que tem sitos fazendas aqui embaixo tem ali animais olha isso pessoal o pessoal é perfeito a gente tava ali ó vou mostrando a gente tava roda a gente tava ali embaixo vocês estão vendo aquele rio ali ó a gente tava ali exatamente aquela cachoeira a gente subiu ali ó e tava lá na ali ó vocês estão vendo aquele morro lá ele tá na cachoeira no pé dele ele caiu a cachoeira e veio rio aí começou ali a gente subiu fui lá na cachoeira a gente deu a volta para vir pra cá olha lá e olha só olá falo nós tava lá e aqui ó lá no rio lá e olha só 360 graus pra vocês ó olha aí pessoal de parapente aqui ó eles as deltas olá e olha olha aqui ó olha aí ó ali são pesqueiros criatórios de peixe e aqui para estar de botucatu né olha só é fantástico né pessoal lindo demais simplesmente fantástico aí tava lá no pé daquele morro lá na cachoeira cai a água a queda de água a cachoeira com esta coisa também como cachoeira indiana pessoal realmente equivale o joinha não vale não vale aí o seu joinha todo mundo que visualiza esse vídeo pessoal dá um joinha aí pessoal que é um trabalho fantástico para mim tá fazendo esse vídeo a gente tá lá em baixo aí deu a volta todinha daquele morro lá para dar uma ajuda maior e compartilhe com o vídeo com seus amigos nas redes sociais que não foi inscrito no canal se inscreva beleza estou com com Deus aí e um abraço e se é louco que vista e olha a gente pensa que é tão lógica aí pessoa que é tão lógica a gente a gente tava né tava criatório de peixe e a gente tava do lado da parte a gente vai ter que ter que ir lá conhecer tem dois tanques vazio ó é e 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